ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Na zona leste, duas pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito. Homem é assassinado a tiros dentro de bar no São José 3. Em busca de uma vaga, pontualidade marca primeiro dia de provas do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas. Crise econômica, comerciantes do centro seguem amargando queda nas vendas e nem o Natal impulsiona o movimento. No esporte, Manaus é a segunda cidade brasileira a receber a réplica da tocha olímpica. E a gente mostra a criançada no festival de judô. Os pequenos contam com o apoio da família. E ainda, os encantos de Onhema. O espetáculo reúne música, dança e teatro e conta a história de um índio e uma onça. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Há pouco mais de um mês, para as festas de fim de ano, os comerciantes do centro aqui da capital amargam quedas nas vendas. Nem as lojas de roupas e calçados escaparam. Quem vê essa imagem até pensa que o comércio está a todo vapor por aqui. Pura ilusão. Nesta loja de roupas, as vendas caíram 40%. Ano passado, o cenário era bem diferente. No novembro, desde o começo do dia 1º até hoje, estou o tempo aquecido agora. Esse ano, fracasso total nas vendas. Aí você vê o Elias escolhendo uma roupa e acha que ele vai levar, né? Que nada. Compras mesmo, só quando tudo estiver em liquidação. Fim de feira, sempre o bolo, a fatia é maior e o preço é desse tamanho, né? Tenta pegar um preço mais em conta. Um preço mais em conta, com certeza. Segundo pesquisa realizada pela Fé Comércio, cada pessoa deve gastar em média R$ 450,00 nas compras de fim de ano. Mas parece que esses clientes ainda não chegaram por aqui. A situação é tão complicada para o comércio que ainda, segundo a pesquisa, mais de 43% dos consumidores pretendem comprar calçados neste fim de ano. Mas o problema é que essas intenções de compra ainda não se concretizaram. Esta loja, por exemplo, registrou uma queda nas vendas neste mês de novembro. Esse ano a gente está com uma queda de 10% em relação ao ano passado, entendeu? A não ser que mais tarde, mais para frente, o movimento melhore, entendeu? Até mesmo quem foi fazer compra hoje nem queria gastar. Mas é que a Ednet não resistiu ao pedido do filho e comprou o tênis para ele. Está muito apertado. Só mesmo para fazer a vontade do filho. Todo mundo tem falado a mesma coisa. Esse ano vai gastar menos do que em 2014. Ano passado, Paulo gastou R$ 1.500,00. Dessa vez, pretende gastar menos de R$ 1.000,00. Motivo pela crise, né? Porque não está dando para levar de acordo com as coisas que estão aumentando cada vez mais. E o pé atrás dos consumidores tem nome e sobrenome. Crise econômica. Aumentou o nível de desemprego. Nós temos uma inflação que já está chegando a dois dígitos. Nós temos uma escassez de crédito. Nós temos um regime de juros altíssimos. Tudo isso faz com que o consumidor se retraia. Com a situação complicada, o jeito é rezar para ter um fim de ano mais tranquilo. Está difícil. Só o mesmo Deus para ajudar a gente, né? Isso é verdade. O trânsito fez mais vítimas na capital. Duas pessoas morreram na Zona Leste de Manaus. Confira no nosso Giro de Notícias. No início da manhã de hoje, uma batida entre uma moto e um carro deixou uma pessoa morta. Foi na Avenida Oitis, no Armando Mendes. O motociclista César Henrique Fernandes Brandão morreu na hora. Ele era militar da aeronáutica. Com o impacto da batida, a moto pegou fogo. O motorista do carro, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao nono distrito de polícia, onde prestou depoimento. Já no Puraquecuara, o pedreiro Romulo Souza Lopes morreu depois do carro que ele conduzia bater em uma árvore. Segundo testemunhas, o motorista vinha em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. O irmão da vítima disse que Romulo morava em Careiro Castanho e iria passar um fim de semana com a família em um sítio próximo ao local do acidente. O cunhado do pedreiro também estava no carro. Ele ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital João Lúcio. Também na Zona Leste, o jovem Charles Mesquita Sanches, de 21 anos, foi assassinado com sete tiros na rua Marginal São José 3. O crime foi na madrugada deste sábado. A vítima bebia com os amigos quando um homem, ainda não identificado, entrou no local e efetuou os disparos. Segundo testemunhas, Charles não era conhecido da área. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Pois é, hoje à tarde um acidente na avenida Desembargador João Machado deixou três pessoas feridas. Uma delas uma menina de 10 anos que foi levada ao Hospital João Lúcio. O pneu do carro estourou e o veículo capotou depois de bater em um buraco. O trânsito ficou congestionado no local. Manaus é a segunda cidade do Brasil a receber a réplica da tocha olímpica. E hoje também foi o último dia para entrevistas de voluntários que pretendem trabalhar nas Olimpíadas aqui na capital. Nayara quer repetir a dose. Isso mesmo. Ela foi voluntária durante o Mundial de 2014 e agora quer a experiência das Olimpíadas. Eu espero participar de um grande evento que está acontecendo na nossa cidade. E assim participar também da história, que é bem importante. Quase 4 mil candidatos se inscreveram para o voluntariado durante os Jogos de Futebol Olímpico na Arena da Amazônia. 1.500 devem ser selecionados. Nós estamos aqui em Manaus fazendo a seleção daquelas pessoas que provavelmente vão atuar como voluntárias na época dos Jogos Olímpicos e que vão mais uma vez mostrar que Manaus não foi à toa que ela foi escolhida como uma cidade de subissédia olímpica. Hoje foi o último dia de entrevistas para os futuros voluntários e um veterano estava lá. Sérgio tem 65 anos, trabalhou como voluntário na Copa e se emociona ao falar da chance de ser voluntário também nas Olimpíadas. O senhor se sente assim tão pertinho da réplica da tocha? É legal, bem encostadinho aqui do meu lado direito, eu fico até emocionado, mas é gratificante, muito bacana. A réplica da tocha olímpica que está em Manaus fica exposta nesta universidade particular na avenida de Jauma Batista para visitação. Tudo isso para sensibilizar, engajar a população que irá receber logo mais um grande evento antes das Olimpíadas que é todo o percurso da tocha olímpica, que em Manaus terá aproximadamente 200 condutores. A tocha é feita em alumínio reciclado, tem 69 centímetros e pesa cerca de 1,5 kg. Traz no formato a terra, o mar, as montanhas e o céu do Brasil. Durante o revezamento vai passar por 300 cidades de todos os estados até chegar ao Rio de Janeiro no dia 5 de agosto de 2016 para acender a pira olímpica. Militantes de 24 cidades foram às ruas na noite de ontem em manifestação pela saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Aqui em Manaus, o protesto foi no centro. Os manifestantes se reuniram no fim da tarde desta sexta-feira no Terminal da Matriz. Manaus fez parte de 24 cidades que foram às ruas para protestar contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O sentido desta manifestação é deixar claro para o povo brasileiro, para as mulheres trabalhadoras, LGBTs, negros e negras, que Eduardo Cunha não tem mais condições de permanecer presidindo a Câmara Federal. Os movimentos Levante Popular da Juventude, feministas, professores, LGBT e alguns membros da Igreja Católica participaram do ato. Eu acho que é importante a sociedade se manifestar nessa questão que envolve a política. No parlamentar a gente não pode se omitir. Os manifestantes também eram contrários ao projeto de lei que transforma em crime o aborto. Heitor é professor de história e tenta levar esses temas para a sala de aula. Sempre leva o tema político para a sala de aula. Isso é uma coisa que tem acontecido constantemente, principalmente com os professores de história. Porque existe essa necessidade dos jovens saber como a gente chegou até aqui, como a gente chegou na nossa democracia e o que significa uma democracia. Eduardo Cunha responde a processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara, acusado de ter mentido quando afirmou em depoimento a CPI da Petrobras, que não tinha contas bancárias no exterior. Veja em instantes, pontualidade marca primeiro dia de vestibular da UEA e ainda tem ópera no Teatro Amazonas e o futuro do judô amazonense. A criançada conta com um apoio fundamental dos pais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.